Inscreva-se no Renecrod E entre no nosso surf tour do discord Ou vem x1 lixo Vamo ver Mato nada mano Cê mata Tá bom, tá bom 40 segundos, 40 segundos Vamo, vamo, vamo Ok Niko Que isso? Caralho, nicotina, que que é isso? Depois de tudo que eu fiz com o Kazuki Eu vou sair desse barão? Mas nem que a porra Acabou o jogo Eu não compactuo, guys Eu não roubo ninguém, não vou roubar ninguém Mas assim ó, tá de boa família É... Para as pessoas que pensam assim Roubar é de boa e etc Sabe o que vocês fazem? Corta um dedo em 2050 e vira presidente Fala uma porra dessa e sai, tá ligado? Cara, eu não sei o que dizer mano, na moral Abandono lembra Abandono lembra o que mano? Lembra a mulher? Não Namoro Eu perguntei o que que abandono lembra A primeira mensagem do cara foi seu pai Ai... Ai tu tá pra ai irmão Eu te ouvi? Eu te ouvi? Eu te desculpe Eu te desculpe Eu tô falando cara, edite de futebol é uma das coisas mais incríveis do mundo tá? Mano, eu vou dar um tiro na cabeça do Kaká Tom Flash Brincadeira, 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 brincadeira Achei que ele tava sozinho, ele não tava sozinho Eu acho que faz tempo que tu vê o Cab jogar só Cab sem TT, porque o TT ele fica um pouco dementador ali com o Cab É assim, é verdade sim Cab sem TT rende mais Tu não quer essa duplinha pra 25 então? Não Uh Tu não perde essa barriga de cadela prenha nem coosem pixel leitão Leitão, 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 leitão Escolhida dos sacos Dá uma olhadinha nessa camiseta do BRTT que eu comprei Cá 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 Uma camisa aí, o Guilherme falou que foi em homenagem né mano Hey Brothers No Cans Aí tem logo a fotinha do Blitz ali ó Nossa a camiseta travou numa... Nossa, você travou muito feio, miado Nossa, olha o Ezinho como que ele travou mano Caralho que eu travou muito feio, miado Des travou, des travou, droga Mano, você travou assim ó Sério? Nossa, olha o Ezinho como que ele travou mano Caralho que travou muito feio Duas cabeçada Da Ale Ó, esse pixel aqui igual esse Ó Olha lá, quarta base inteira mano Mano, não entendi o Ezinho Ele pingou que a vim bote e foi embora Ih, vai ter uma R na cabeça Vou não Filha da puta O produto veio quebrado, mas era de alta qualidade Só o base Ai, cancelei o Mano, que merda Cara, eu cancelei o ultimo que eu achei que ia morrer Eu não vi o Braum mano Porque ela tava ali velho Cara, eu vou morrer pra porra Eu vou morrer Mano, eu acredito O Azul, o Azul, dormiu no ponto? Última entraia pro rão Ah não, olha o que ele fez Isso ai debia da ban Isso ai, ai passa do limite É isso ai que perde a mão Foi mal É isso ai que perde a mão Se querer Todo mundo agora Pera um pouquinho aqui Esquentinho aqui Para de empurrar, Ezinho Para de empurrar, Ezinho Não dá a pé Tem, tem Rei, pra poder ver Vai ó A Opa! 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 Na raio que acabou este jogo. Tails! Tails não, Tails! Caralho, Tails. Meu Deus! Clipou, clipou, clipou. Nossa, dá a cara aqui, por favor. NOOOOO! Ele tá em aberto aí, pai. Tá maluco, fi. Clicou muito o Jacko, né? Que coisa linda. Só fui eu tendo a interfone. Predict, porra. Caralho, apagava o lava, porra. Ó, mini TP. Vem sem Jalim, vem sem Jalim. Jackson, Jackson, Jackson. Aqui a Blaze, a Blaze tomou, a Blaze tomou. Blaze morreu. A Blaze morreu, a Blaze morreu. Tem game, tem game, tem game, tem game. Mais mil, mais mil, mais mil, mais mil. Brilhou. Meu Deus do Felipe. He flashed os dois carries. Caralho. Eu pei, velho. Ainda tem game, ainda tem game. Tão ganhando tempo pro Elder, tempo pro Elder. Gênio. Legal, caralho, pensaram muito, velho. Que isso, não, eles não pensaram, pensaram. Pensaram, pensaram, pensaram. Guys, a Blaze. A Blaze é o foco. Cinquenta, cinquenta, cinquenta. É agora, é agora. Tatu! Matou o Zig, matou o Zig. Matou o Zig, matou o Zig. Matou o Blaze. Matou o Play. Eu peito. Calma, calma, não tem aim pra zag mano. BabiQ não joga, babiQ não joga. Mano, se o Tatu ficar de fora de essa conferência sul, nem começa o campeonato, nem começa. Caralho. Olha o Toring, olha o Toring. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu afirmo aqui. Eu afirmo aqui. Vai para o Baron não, mano? Barinho. 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 Ai, que coisa muito. Que isso. Oh, o Kiss quer highlight, Kiss quer highlight, velho. Vai pelo furacão, pô. Vai pelo furacão, pô. Tem GA? Tem GA? Caramba, Kiss tá vivo. Uau. 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 O Bruno não fazia isso? Caralho. Fazia, fazia. Fala pra mim. Não fazia, não. Não fazia, não. GG, viado. Não, 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 não. Esquei o Jack, esquei o Jack. Que qualidade de jogador, velho. Chega aí, quero dar Insec. Deve. Deve. Cara, sério, mano. Meu boneco não deu auto-ataque, viado. Vai, abismo. Será que eu pego ele? Deixa que eu mostro um pouquinho também da habilidade. Pra tudo. Já é? Não, não faz isso não. Por quê, cara? Tchau. Tchau. Tchau, guia. V Foreign. Eles ouviram a gente Depois de uma cagada Castrófica Perderam o baro Não existe a palavra castrófica? Não, é catastrófica Ah, não foi quase Ah, foi o NT, não? Cara, é que fofa é essa? Caralho, velho Ele tá achando que tá metendo, velho Não, junta as pernas Junta as tuas pernas, caralho E o pescoço vai pra frente, velho Vai pra frente Você não tá tendo nenhum pico de contração aí, não, cara Eu tô sentindo Eu tô sentindo Eu tô sentindo uma tela nem fudendo, velho Fala que mata, Twitch Mata, 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 mata Mata sim É que a rapaziada tem uma falsa impressão Que fechar um corta-cura Você vai escolar o cara de inveja Cara, um cara que tá trocando assim, ó Imagina que é um campeão que cura e um campeão que não cura Os dois saem disso aqui, ó Ninguém mata Os dois saem louco Aí o cara que tá aqui pensa Caramba, se eu tivesse um corta-cura Esse cara que morreria Aí esse cara joga 800 de gold no lixo E faz um corta-cura Esse cara aperta tab E vê que o cara que buildou corta-cura Buildou corta-cura E o que ele fala? Não vou fazer mais isso Como eu tenho 800 de gold a mais que esse imbecil aqui Eu só vou puxar meu primeiro item Vou fechar meu primeiro item e vou estompar o estado E é isso que acontece Claro, tem situações que um corta-cura você vai ter que fazer Uma ou outra No máximo contra uma fiora Ou no máximo contra uma ermite Tenho certeza que o tamanho é péssimo Que péssimo, né? Que um anão tem... Tem 1,50 1,40 1 e 10 é 2 terço e um anão, mano É esse aqui... O cara que é mais mão do tiro Ah, tem isso que cara aliada, mano Cara, bota uma música, na moral